Sebrae Rondônia está presente aqui na Semana Internacional do Café, um estándar maravilhoso, onde está conseguindo mostrar o que tem de melhor dos nossos cafés especiais de Rondônia. Onde nós trouxemos vários produtores dos 15 municípios da região da Zona da Mata para expor os seus produtos e divulgar o melhor café do mundo, que é o nosso Café Robustos Amazônicos. Eu quero levar novas ideias, projetos para o meu município, aproveitar a grande margem de expansão, de produção do café. Por isso estamos aqui hoje. A minha satisfação é muito grande estar aqui representando a minha cidade, mas acima de tudo, sabendo que o estado de Rondônia está bem representado em um dos concursos primordial onde se busca a degustação do melhor café do Brasil. Os anos que o Sebrae vem fazendo essa movimentação de produtores de Rondônia para o estado de Minas Gerais têm evoluído muito a nossa cafeicultura no estado de Rondônia. E com a missão do Sebrae, a gente está aprendendo, a gente está podendo trazer melhorias. Conhecimentos novos que a gente vem adquirindo e oportunidades de negócio. As pessoas estão visitando o nosso estande, querendo saber mais desse movimento, o que nós estamos fazendo para a melhoria da qualidade do café. A gente viu que está sendo uma aceitação maior dos robustas. E a gente fica bem contente com essas notícias. Onde eu fiquei meio surpreendido. E tantas pessoas falaram, cara, eu nunca tomei um robusta tão bom que nem eu estou tomando nesse estande. E é importantíssimo esse evento porque uma das etapas era ser para as pessoas de fora do estado. Para que realmente as pessoas conheçam o nosso terroir e possam criar essa curiosidade, esse dinamismo de lá da nossa região para poder estar dividindo seus robustos amazônicos. Muito, muito feliz e espero que esse café agora seja divulgado para o Brasil todo e para fora do Brasil, porque eles merecem. Trata justamente o trabalho, a dedicação, o amor que as famílias cafeicultoras de Rondônia têm realizado. E por isso que tem dado esse resultado maravilhoso. Eu queria parabenizar o SEBRAE pela iniciativa, pelo investimento, pelo esforço de gente para fomentar esse mercado. A gente sabe que o mercado precisa cada vez mais desse estímulo, que é dever e responsabilidade de instituições como a Nestlé, como o SEBRAE, como tantos outros que estão aqui, de trazer empreendedor, empreendedores que estão na cadeia, que estão participando do Coffee of the Year, que estão vendo seus sonhos sendo realizados cada vez mais com incentivo, com estímulo, com muita força, de muita gente envolvida nessa cadeia inteira aqui. E vamos juntos, vamos aqui na SIC, vamos sair daqui, vamos fazer o trabalho continuar e não parar só na feira. Agradecer, agradecer à diretoria por todo o apoio, agradecer à nossa equipe maravilhosa, que vestiu a camisa desse projeto e agora é partir para o próximo ano. A gente quer estar ainda melhor em 2023 aqui dentro da Semana Internacional do Café. Música